Olha aí pessoal, sempre que dá rodada de tiro, antes de cortar o choco, é necessário lavar a linha Pra gente poder observar tudo que a linha tá fazendo E vocês podem ver aí que deu uma grande quantidade de cativo A linha aumentou o cativo aí dessa rodada de tiro As pedra-louça, aumentou o sal também E esse aqui é o serviço da caixa, né? Não é o serviço lá do Banco do Brasil não, aqui é o Banco do Bradesco Né, Deus? Aqui nós estamos lavando a porta do Bradesco Olha lá, ali é um vaquinho, uns cristalzinhos saindo ali, mas é pequeno Só uma coisinha comum Olha aí como é que a linha tá queimada E se Deus quiser vai trazer muita alegria aí É um serviço que a gente já conhece Já produziu bastante piscina E agora nós estamos com a expectativa da produção aqui nessa parte de baixo Olha lá, ó Parecendo um cristal Aí você descobre os ponderontinhos Aí, ó Deixa eu só pegar nele aqui pra mostrar um pouco, aí, ó, pessoal Pode ver que é um cristal que tá sentado, aí, ó Tirado ali De quem não vá A água A água é a grande ferramenta de quem vai tocar garimpo, né? Sempre ajuda muito Descobrir fogo que não detonou Descobrir caldeirão Aonde tá saindo uma base mais bonita Às vezes as pessoas não lavam a frente do serviço Até perde o rumo pra onde que a linha tá indo Mas aqui nós estamos fazendo um serviço aqui Olha aí que bonito aí, né, Deus? Aí por cima, aí, ó Minha cara de albita A clareza Olha aí, ó Olha aqui, pessoal Isso aqui é um grande É um grande É um grande sinal Pra produção de vaca Né? Dá uma aguinha nele ali pra mim ver, assim, ó Aí, ó Tá vendo? Ó Essa albita fica até meio azulada, né? Então é isso aí Tá os meninos aí Tirando, certo? Ó É O rapaz aqui tá pegando fogo Aí, ó Aí, pessoal Aí, ó Olha lá, ó O bicho levou a terra Agora volta pra buscar mais Lá em cima tem mais dois esperando pra ir lá pra... Aqui os dois lá É Os dois office boys que tá indo pro Banco do Brasil Daqui a pouco nós vamos lá pro Banco do Brasil E aqui os meninos Os meninos aqui tá no Santander Eu vou mostrar pra vocês aqui o stay Pode... Ali por cima, gente A gente tirou muita cozinha Muita turmalina azul Logo ali em cima Foi o lugar que a gente produziu bem Graças a Deus Agora olha aqui o stay, pessoal, ó Olha aí, ó Aqui embaixo nós já temos um túnel de 30 metros Tá? Nós descemos uma caixa de 9 metros E estamos passando aqui por baixo E o stay da produção tá aqui, ó Olha aí, ó Um borrado que tem aqui aí, ó Azul Tá vendo? Ó Então nós estamos aqui Ó Nós estamos mostrando pra vocês aí Né? Como é que a gente trabalha Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui agora Olha lá, lá pra cima tudo tem ponto O porteiro Ó Ó Isso aí tudo passou o Gilberto que fez Bacana? Olha o stay aí E aqui por baixo eu já tenho um túnel de 30 metros Só que nós descemos lá do outro lado E aí nós vazamos nele aqui agora Que a gente vai rodear esse stay aqui todinho Que é um stay excelente Vou tentar melhorar a filmagem ali pra vocês verem Do borrão Olha lá, ó Aí, ó Aqui o borrão ali é azul Azul das turmaline de colita Tá certo? Amanhã nós vamos começar outra frente aqui dentro também Que é ali, ó Aqui ano passado nós tiramos umas pedras aqui, ó Ó, ali pelo caldeirão Aqui A gente vai entrar amanhã A partir de amanhã vai fazer uma frente aqui também E aqui embaixo Né? Ó Onde foi tirado pedra também Esse aqui é o resto do caldeirão Aí, ó E é isso aí, pessoal Quem quiser aprender a garimpar Vem pra São José de Safira Quem quiser ser membro do canal A clica aí, seja membro Tem o curso de garimpeiro dia 14, 15, 16 de abril E tem também O curso de lapidação dia 19, 20 e 21 E o curso de compra e venda De pedras No dia 18 17 e 18 de abril Agora a gente vai cortar ali de rompedor E vamos ver se a linha abre mais Ou se até produz alguma coisa Ela já começou a soltar um vácuo ali Isso aí já é um sinal fantástico Pra gente Tá certo? Tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.